Olá, meu nome é Fernando Brito, sou curador da Versátil e estou aqui na empresa hoje novamente para gravar um vídeo sobre a chegada do novo livro, o nosso temático, o Cinema D, filmes essenciais da coleção, que acompanha, gente, aqui esse pacote do Cinema D, a coleção que agora tem 42 volumes, com o cinema do Howard Hawks, o pacote de lançamento de fevereiro, o cinema de Preston Sturges, o cinema de Billy Wyder e o cinema de Mário Monicelli. Só para vocês verem aqui o livro de lombada quadrada, capa de papel especial, e é o livro maior que nós lançamos até agora no que chamamos de Enciclopédia Versátil. A gente vai ver em detalhes aqui agora no vídeo para vocês. Vamos conhecer o livro? Aqui vocês estão vendo, olha que capa linda, gente, papel de gramatura superior, com o verniz UV, laminação fosca, os diretores, né, aqui, vários diretores, os diretores da coleção, como se fosse uma película de filme, o formato aqui como se fosse uma câmera. Olha aqui, que bacana, gente, fotos aqui dos diretores, a edição numerada, tá? E a gente vai ver aqui todos os, tem apresentação, prefácio, vamos conhecer como se fosse uma película. Aqui a apresentação do nosso colecionador, Ranufo Souza, que vai falar sobre curiosidades da coleção, né, ele que é um fã de cinema autoral, prefácio do Rafael Kubatiović, que fala do conceito de autoria na história do cinema. Olha que coisa linda, gente, uma aula aqui de cinema. O Scarface, A Vergonha de uma Nação, do Howard Hawks, pelo Felipe Furtado, né, um texto também muito bacana, agora, de um dos volumes que estão saindo esse mês. Licínio Pereira Júnior, o depoimento do nosso colecionador. 39 Endergaus, pelo Carlos Primatio, o filme do Hitchcock, Primatio, especialista no Hitchcock. Olha que bacana, gente, os detalhes, olha que bacana aqui, ó, o capitular, tal. O depoimento do Nicolas Guedes, nosso colecionador. Contrastes Humanos, o Pesson Sturges, por Madden Machado, também saindo agora. Olha que legal essa página, com detalhes de todas as capas, os 42 volumes, né, são as capas dos 42 volumes da coleção Cinema D. Aí nós temos Desencanto, do David Linn, pelo Carlos Quintão. Olha que legal. Frente Cancã, do Renoir, pelo Heitor Romero. Ó, todos ilustrados. Um depoimento do Renato Dorro, nosso colecionador. O criado, do Joseph Lose, pelo Alisson Oliveira. Os companheiros do Mário Monicelli, pelo crítico José Geraldo Couto, né, primeira vez que ele colabora aqui com a gente. O Tristana, do Bunuel, pelo texto por Miguel Forlin. E nós temos depoimento do Luiz Fernando Galego Soares. Meu abraço a ele, um colecionador também muito antigo da Versátil. O açougueiro, do Chabrol, né, do Clodo Chabrol, com o texto do Marcelo Miranda. Verdades e Mentiras, do Orson Welles, texto do Paulo Santos Lima. E nós temos Noite de Estreia, do John Cassavetes, texto do Pedro de Gobbi, nosso assistente aqui, fã do Cassavetes. Um texto maravilhoso. E nós temos aqui o filme do Godard, né, Salve-se Quem Puder a Vida. O texto do Francis Wagner dos Reis, que é um especialista na obra, na novela e vaga, na obra do Godard. E aqui, em homenagem ao Godard, que tinha falecido pouco tempo antes de a gente anunciar esse pacote, né, um texto do Rafael Kubatiović, em homenagem a esse mestre do cinema. É um texto biográfico, olha que coisa mais linda, gente. E o Cinema D em ordem cronológica. O filme mais antigo de 29, do Hitchcock. E o filme mais recente é um filme de 2020, do Felipe Garrel. Olha a quantidade de páginas, gente, 134 páginas de miolo. Quase 150 páginas. Olha o detalhe aqui da capa, mais diretores. E olha o detalhe, que coisa linda. Aqui as películas, né, de cinema, os filmes aqui de cinema, na parte da contracapa. E a lombada, pra vocês verem no detalhe, esse degradê, esse trabalho de cor aqui, né, essa escala de cor. Realmente um livro muito especial pra quem gosta de cinema autoral. Não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar. E quem quiser comprar, agora ele vai, em pouco tempo, vai estar disponível à venda no site da Versátil. Tá bom? Muito obrigado.